A madrugada em São Carlos foi marcada por tiroteio entre a polícia militar e bandidos na rodovia Engenheiro Tales de Lorena Peixoto. Um policial ficou ferido e quatro criminosos morreram. Uma denúncia anônima informou que esse grupo estava em um gol branco com a intenção de roubar um sítio. Foi iniciada então a perseguição numa estrada de terra sentido a Analandia. O bando efetuou os disparos e os policiais militares precisaram revidar. As imagens foram gentilmente cedidas ao Jornal da Clube pelo portal São Carlos Agora.